Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom domingo para você. Hoje o primeiro domingo da quaresma. Estamos vivendo este retiro quaresmal. Aliás, você que ainda não está sabendo, estamos fazendo todos os dias um retiro quaresmal live às quatro horas da manhã para rezar o Santo Rosário. E às vinte horas, Santa Missa. Está sendo uma bênção. Você que ainda não está fazendo parte, você que ainda não sabe, faz a experiência. É um desafio para você. Quatro horas da manhã, se você tiver coragem, é bem cedo. Se você tiver coragem, acompanhe o Santo Rosário conosco. E às vinte horas, Santa Missa, onde o Frei tem aplicado um retiro quaresmal. Eu quero meditar com você hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante quarenta dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credi no Evangelho. Palavra da Salvação Estamos em mais uma quaresma. Quaresma que é tempo de conversão. Conversão que é mudança de vida. Amado irmão e amada irmã. É interessante este dado. O Espírito levou Jesus para o deserto. O Espírito levou Jesus para o deserto. Eu quero dizer a você que o Espírito Santo também quer te levar para este deserto. Aonde você vai ficar só você e Deus. Como é importante o deserto. Como é importante aquele momento onde ficamos só com Deus. Como é importante o deserto. E durante a nossa vida nós passamos por vários desertos. Esta é a verdade irmão e irmã. Durante a tua vida você vai passar por vários desertos. Por vários desertos. E o que é o deserto? É o tempo onde você está com Deus. Mas também é o tempo de provas. O deserto é um período onde Deus está falando comigo. Onde Deus está atuando na minha vida. E veja o Espírito levou Jesus para o deserto. É o momento onde eu vou ter experiências fortes com Deus. Mas também o deserto é o lugar da prova. E na tua vida você vai passar por vários desertos. Deus permite que você passe pelos desertos. Deus permite que você passe pelos desertos. Preste atenção nisso. Deus permite que você passe pelos desertos. É Deus que muitas vezes te leva ao deserto. E é no deserto que também aparece uma força cruel. Ele viveu 40 dias no deserto e ali ele foi tentado por Satanás. É no deserto que muitas vezes nós somos tentados. Ah irmão, 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 o diabo não perde tempo. O diabo não perde tempo. Repito, o deserto é um momento de bênção. É um momento onde nós vamos ter experiências com Deus. É onde nós estaremos sozinhos. Onde nós percebemos que parece que só somos nós e Deus. E há vários momentos na nossa vida que isso acontece. Claro, estamos agora no período quaresmal. Mas durante a vida, quantos desertos a gente vai passar? Aonde não sentimos a presença dos amigos. Aonde não sentimos a presença dos familiares. Aonde nos sentimos sozinhos. Aonde estamos vivendo um sofrimento cruel. Um sofrimento terrível. Aonde podemos dizer, estou vivendo num deserto. Eu não vejo água. Eu não vejo esperança. O sol está muito forte. Há muitos perigos à minha volta. Veja que Jesus estava cercado por esferas selvagens. No momento do deserto, eu muitas vezes vivo a solidão. Eu muitas vezes vivo a angústia. Uma sequidão. Uma desolação. O perigo. É nesta hora que muitas vezes também o diabo se aproxima. Para fazer você desistir. Para fazer você desistir da tua família. Para fazer você desistir dos sonhos de Deus na tua vida. Para fazer você desistir da vontade de Deus. Ah, irmão, irmã. O diabo é terrível. Repito. O problema não é o deserto. O deserto é bênção. É no deserto que nós encontramos Deus. É no deserto que nós vamos aprender o que de fato é essencial na nossa vida. É claro, às vezes não gostamos da sensação de deserto. Às vezes não gostamos dessa sensação de solidão. Mas é no deserto que a gente vai aprender o que de fato é essencial na vida. É no deserto que Deus fala conosco. É o deserto é momento de graça. É o deserto que nos prepara para grandes missões. Veja que Jesus está sendo preparado para a sua grande missão. É no deserto que Deus nos prepara para grandes missões. Mas preste atenção, é o deserto também o lugar da tentação. Mas eu digo a você. Atento. Não caia na tentação. Assim como Jesus não caiu na tentação. E através da palavra ele venceu o satanás. Que você também, alicerçado na palavra de Deus, você vença satanás a todo instante, a toda hora. Não desista. Não tenha medo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.